Aí manos, tão dizendo que o Miami vai ganhar do Al Nassar Aí, não tem condições, o Messi é oito vezes, bola de ouro, oito vezes, melhor da fé Esses caras são malucos Galera que torce o Paul Nassar, Paul Nassar, galera, fã do CR7, deixa muito like e comenta Vamos, time CR7 The Gold jogando por qual time? Pelo Inter de Miami E hoje é dia de golear aquele time do CR7, aquele time feio lá, que nem ganha o campeonato A Vamos ganhar desses caras hoje Então vamos lá, 1, 2, 3, aqui é Messi, vamos ganhar 1, 2, 3, aqui é Messi Então é hora da decisão É hora de ver qual time é mais hype Esse time é melhor, esse time vai ganhar Você já viu quanto que é o ingresso pra ver o jogo desse time? A China parou os amistosos, reembolsaram todo mundo, os hotéis, as viagens, porque o Cristiano Ronaldo lesionou Olha o tamanho do homem Messi é superior, equipe Para ou ímpar então, porque eu vou ganhar já Quero par? Ímpar Ganhei 1 a 0, Alnárcio, vamo! Eu quero bola Tá bom o campo de caia do meu time Então vamos lá, galera, quem fizer 5 gols, primeiro ganha Comenta aí pra quem você vai torcer Vamos pro jogo, vamos pro jogo Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vamos proать, Bruno! Vai, Bruno! Vai,兵해주! Vai, Bruno! Boa, velho! Vem, vem! Faz o gol, faz o gol! Vem comigo, ó! Faz o gol e ganha a bola! Isso, garoto! Vai! Se joga nele! Não, ele tem que ir! Isso, agora movimenta! Boa, garoto! Apagou! 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 Colasso! Na curva que a bola fez! Vamos! Sim! Vai! Atrás! Boa! Boa, querido! Tem uma pauta em? Põe, tu, vai! Põe, tu, vai! Põe, tu, não! Vamos! Eaaah, vamo! Vamo, vamo! Não acaracem! Vamos em Járua, vamos em Járua. Vai pro Járua, Járua! E aí! Lua! Não! Errou! E aí, fora, fora! E aí, ladrão! Faz o cor, é! E aí, fora, fora! E aí, fora, 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 fora! E aí, fora, 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 fora! E aí, fora, 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 fora! E aí, fora, fora, fora!